E aí vai, é três, não é quatro. Ai que fastidinho. É do da Cláudia. É do gato da Cláudia que veio aí. Um tá morto. Onde que saiu? Ela amassou lá. Tem que enterrar aí. Ai que bonitinha. Ótão, olha. Lá na lavanderu. Tá, ótão. Ó que eu falei que a nega tinha dado cria. Ótão. Ótão que eu falei. Tu não notou? Os gatinhos dela? Onde que tá? Lá atrás do... Onde que ela tava me chamando? Ótão. Amorzinho. Tem um tá amassado lá, viu? Um tá lá amassado lá. Tem que enterrar. Onde que tava, gatinha? Lá onde... Ali onde tem o negócio do poço. Ali na... 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 Na vida. Não, era isso que ela tava me chamando agora de tarde. Minha. 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 Eu tô te vendo. É, mas tem mais pra nascer aqui, ó. Acho que tem mais. Tem mais coisa aqui dentro. É. Então o bom era deixar lá, então. Mas ela não ia tá aí. Ela ainda tá dando cria. Tá dando cria. Quando o Geiso chegou lá, eu falei, Geiso, eu vi barulho de gatinho, Geiso. Não, amiga, tá lá em casa. Ela ainda tá dando cria. Hã? Ela ainda tá dando cria. Ai, que bonitinho. Que bonitinho, dois olhinhos, né, Geiso? É do gato da Cláudia, louro. Hum. Ai, meguinha. Tu tava me avisando que tu tava ruim antes de tarde. Eu falei que ontem ela tava assim, ó. Passando mal, assim, com as pernas. Hum. Com os braços abertos. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Ai, minha mãe. Acho que aquele lá, o cavalinho novo, né, ó. Que eles tão levando lá, ó. Hum. Eu pedi milho. Tem que buscar milho. Grandi? Vocês cuidam, então? E tu não viu que ela tava ali na porta, né? Só tem ela e tudo, ela... Tem que cuidar o gato aí, ó. O gato vai comer um gatinho. Não vai não. Não é filho só do negro. Tem outro escuro lá. Tem outro escuro lá. Hã? Viu? Se tu tivesse ouvido, agora eu disse pro Vag, ô Vag. Aquela hora eu vi milho de gatinho. Vamos olhar. A gata deu cria, foi olhar a barriga da grata vazia. Leva lá que ela ainda tá dando cria. Eu vou deixá-la lá na lavanderia daí. É, ela tá dando cria aí. Aham. Mas os gatinhos já tão com fome. Imagina, já deu quatro. Tem um lá amassado. Se eu tivesse visto, aí não tinha morrido. Viu? Eu disse. Eu vi barulho milho de garra. Ah, não. Não grava aí, ô. Leva gata, né? Não dá, ó. Por quê? Com mamãe. Pega a caixa de um lado, eu pego do outro. Uhum. Acho que o Geis vem vindo agora. Aham. Lá embaixo, na Sandra, eu acho. Eu não sei. Ela tava chamando nós pra... Vamos botar ela lá na lavanderia. Deixa ela lá quietinha com os gatinhos. Imagina, daqui a pouco a Danelle daqui também. Vamos botar gato no telhado. Tinha que dar, você tá vendo? É do filho da... É do gato da Claudia. Ah, vai mais pra lá, guri. Mais? Deixa eu encostar na parede. As gatas vão cuidar, tu vai ver. O que é o da Claudia, aquela vez, tava brigando com nós, por causa da gata? É bom, é bom. É bom, é bom. É mais um som. Talvez que eu vou, é bom. É bom, é bom. Que fofinhos! A gente vai mostrar, tá vendo? A fazenda dos bichos. A fazenda dos bichos. Que faceiro que o pai era... O faceiro, o pai não gostava desses bichos. Ainda mais gata. Já tô mamando, ó. Né? Que bonito esses loiros, né? Uhum. Eu ainda disse pra ela ver se tu vai fazer uns loirinhos, né, nega? Vai nascer mais ainda, nega? Ó, filhinhos. Nascer mais quanto, será? Ah, não sei mais quanto, né? Deixa ela quieta aí, vaga. Se não ela fica nervosa, ela vai lá abandonar os gatinhos. Ou vai carregar... Cuida bem dos gatinhos, nega. Pofinha, tu não vai machucar eles. Um, dois, três, sete- Guerreiro. Tá bom. Todo. 13, 13, 15, 15, 16... É isso que eu ia ser até aqui, dropa-suita.